Fala aí pessoal, eu sou o Alberto Miller da Pua Parts, hoje estamos com um vídeo da quinta clássica Canoas, é um evento que tem mensalmente lá em Canoas, sempre na segunda quinta-feira do mês. É muito interessante o evento lá, porque é um evento para todas as tribos, carros antigos, carros mais novos, carros preparados, eu achei bem interessante, fica no estacionamento da De Pascoal, bem na beira da BR-116. Eu fui com a Astral Egon 95 que a gente tem aqui, não acabei indo com nada muito antigo, mas é um carro que atende perfeitamente lá o evento. Esse fusquinha, por exemplo, é muito bonito, tem suspensão a ar né, então todos os carros eram, tinha bastante grana investida né, carros preparados e tudo mais. Tem uma caravan saia blusa, chevetinho hatch turbo, uma silveirado, uma pata choca né, uma Dodge M38, um outro chevetinho, um jipe, tinha bastante ômega, porque é o evento também mensal do clube do ômega né. Aí temos um Galaxy 74 ou 75, aquele Fusca lá, é um Fusca que eu fiz um vídeo até, é um Fusca com motor V6. Um golzinho aí também, muito bonito esse Voyage, muita, muita coisa, muita coisa diferente, é uma variante, ali as cereais brancas atrás, esse Monza aí é muito bonito, até lá quando tá pra venda, é uma plaquinha de ventes. Eu tô fazendo um Monza Tubarão assim, duas portas classificas, logo vou botar aquele anunciado, esse Fusquinha aí também é muito bonito ali, um Galaxy, uma Kombi, pelos para-choques ela deve ser até 62. Muita coisa, muita gente né, é uma coisa que eu não comentei né, o evento ali, como tá no cartaz ele começa às 8 e termina às 10, o pessoal frisa muito em relação ao pessoal não fazer borrachão, manobra, não... É muito complicado, a galera gosta de se empolgar ali, mas é difícil manter o pessoal tranquilo. Outra linha, fora a LTD 7.2 que tava indo pra turno no outro vídeo, alguns carros que estavam no outro encontro lá eu acabei vendo aqui também, o pessoal anda bastante com eles. Um Cadete GSI 94, 95 provavelmente, ali um Fusquinha, não sei se é o Cribarajó ou Marrom Caravela, ó a C10 aí, previsão do tempo né, na hora do encontro era pra chuva, felizmente não choveu, foi chover só na madrugada e lotou lá. Pelo que o pessoal da organização comenta, sem pilota. Aí uma picapezinha Fiat City 147 né, com os ômegas, o Honda Civic que é algo que também sempre tem lá, vi mais de um. Pessoal, muito ômega ali, chevetinho, o corcel com as rodas de xerica, baixado, bem bonitinho. Passat Alemão 98 ou 99, mais ômegas. Pessoal, vai lá, leva até churrasco ali né. Pelo visto o pessoal que frequenta sempre. Ó a Bonanza, muito bonita essa Bonanza inclusive. Ó um Dardão quadra-porta, lindo carro. Tirado na Cranwood de Porto Alegre. Bem legal, esse carro fazia muitos anos que eu não vim a ele. Eu sou fã de Dard de 4x4. Ó o Fusquinha, Fusca tinha bastante lá também. Todas as cores e sabores. Caravan, Chevrolet 51, creio que seja, 4x4. Caravan, Chevrolet 51,, e um Honda Civic. Cinturência 5 Brakes, muito bonita, esse carro é muito legal. A galera tem medo né. Eu tenho medo de ter também, eu acho muito bonito. Ó o FITZinho Mini Eletronic. aqui passar tinha tudo oitenta e três está para ver é a fosquinha com farolho de sapo aí foi aqui goleirinha cadete mais fusca só que tem azul diamante legal essa cor mais buscas pelo que eu mantei assim vários clubes acabam se reunindo lá nesse evento da quinta clássica é um santana é um jogatinho com rodinha do astro ss bem coisa do início dos dois mil agora já tô voltando os carros que eu tinha passado ali ó a caravan aquela com saia e blusa com um frentezinho ficou bem bonita ela vários carros com adesivo de borracha esse opalo eu achei muito legal a linha 4 cilindros é bem legal rebaixadinho com as rodas do réplicas do 92 né grandes e aí mais um pouquinho da da pata choca você já tá vindo embora só vai 10 e pouco já começa embora eu também logo depois disso eu acabei saindo é isso aí pessoal muito obrigado por assistirem curtam o vídeo inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí